Olá, eu tinha um canal antigo, né? Como todos sabem que eu tocava, fazia covers. Agora eu quero dar uma repaginada e também vou falar um pouco de livros e de filmes. Começando por esse livro que eu li, Lolita, por isso o Óculos, né? Deixa eu tirar aqui. Um livro muito, muito bom do Vladimir Nabokov, muito famoso. Eu queria falar um pouquinho sobre e falar sobre o filme também, porque eu vi vários vídeos no YouTube e nenhum fala sobre o filme, os filmes e a relação com o livro. Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro trecho. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado, Lolita. A ponta da língua toca em três pontos consecutivos do palato para encostar, ao três nos dentes. Lolita. Esse livro, então, fala de uma menina que é uma história bem complicada de se entender. Até o livro, a primeira lida que a gente dá, ou o filme, a primeira vez que a gente vê, pode se confundir, porque ele é contado pelo Hammer, que é o, entre aspas, padastro dela. Mas quem realmente se inteira do assunto vê que o errado na história é ele, não a Lolita. Mas várias vezes durante o filme, principalmente no filme de 1997, parece que quem realmente está errada é a Lolita. Então, vamos falar um pouquinho. Humber é uma pessoa que sofre com alguns problemas desde novo. Ele teve uma história de amor com uma menina que tinha 14 anos, só que ela morreu. E eu também não quero dar muito spoiler. E daí ele passa várias coisas na vida dele, muitas coisas, e vai acontecendo. Então, ele vai para a casa da mãe da Lolita. Então, a Mr. Ray. Então, eles ficam lá e ele fica lá só porque ele acha a Lolita o máximo, vê ela, e por isso ele resolve ficar. Então, depois disso, ele começa a dar em cima da Lolita qualquer correspondência, ele fica muito feliz. Até que a mãe dela morre. E daí, no final da história, vocês vão ter que ler o livro ou o filme. Aqui tem um filme de 62, o mais antigo, do Stan Kubrick, original. Muito, muito legal. Ele tem muito a ver com o livro. Isso que é legal. Os dois filmes têm tudo a ver com o livro, só que esse tem algumas partes que tem no livro e o outro tem outras partes. Então, vendo os dois, tudo se encaixa para quem lê o livro. Eu achei isso muito legal. Deu. Então, por isso o óculos também. Porque nesse filme ela aparece com óculos. Então, muito, muito interessante mesmo esse filme. Mostra tudo. Se vocês quiserem ver, tem um de 1962 e um outro de 1997, do diretor Adrian Lyne. Muito, muito legal. Com atores ótimos. Jeremy Irons, que ele faz o Humber Humber. Muito, muito legal mesmo. E para quem quiser ver outro filme nessa temática, temos o Educação, que é muito legal também. Que é a história dos anos 60, se passam dos anos 60, dessa menina que se apaixona por esse homem. Então, era isso. Espero que gostem do meu novo canal. Mudou bastante. Então tá, tchau. 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 Tchau.